Salve, família, salve, rapaziada, meu canal, salve, primas, mais um vídeo zoom E aí, dá pra vocês a nova MT-03? É, mano, é nave, velho Nave do caralho, bicho, desculpa o palavrão aí, mas Essa é a palavra que a gente tem que falar, porque Mano, a Yamaha tirou onda, velho A Yamaha tirou onda, ó pra aqui, mano Vê isso A Yamaha tirou onda, mano, eu tenho um Honda, mas a Yamaha tirou onda Pode escrever Isso é que é moto, família Vou montar pra vocês verem aqui, ó Olha pra aqui Eu não vou falar muito dela, porque eu não pesquisei sobre ela, assim Só vi vídeos e tal Aqui, ó Dois cilindrosinho, né Opa, o design dessa moto, mano Opa, aí, mano, pensar em tudo Nessa moto Vou mostrar a vermelha pra vocês aqui Ó a vermelha Eu, sinceramente, eu vi a vermelha Quando eu vi aquela ali, eu me apaixonei por aquela, né Nunca vai pegar, família, entendeu Não tô pensando em pegar Mas É Até pelo preço Tá saindo com ABS Por 21 mil 21 mil, quase 22 mil Então, preço de um 4 cilindros, né Que é bonita, é, família Nossa, mano Isso é que é moto, vê Nomezinho, amarra, pá Chavoso O rinho é que já vem com o tanque amassado, né O tanque veio amassado, mas Zoando Isso que é moto, véi Agora eu quero ver se a Honda não vai botar pra fuder também E aí, boy Beleza? Tranquilo, assiste o canal lá Tamo junto, e aí Beleza? Filma na M3 aí, mano M3, não MT, né Vamos adesivo lá Novo? Valeu, tamo junto Ah, já foi reconhecido aqui, mano Filma na M3 M3 não, caralho MT Qual o nome de vocês, pô? Qual o nome de vocês? Luciano e Maxwell Tamo junto, véi E aí, gostar da nave? Gostar da nave? Aprovada É não, véi Nem se compara Bota a CB300, a CBTwist agora do lado pra ver Os tu é doido, véi Bota quase 200 aí se não bater mais, mano Mas é isso aí Só um manchão pra vocês Que eu não pesquisei muito sobre ela Como eu falei Um videozão rapidão pra mostrar pra vocês aí Acabei passando aqui Acabei me embarrando com ela Então é isso aí Agradecer o Bruno da Clube Pra nossa camisa do canal, né Tamo junto E corre também, viu É isso aí Deixa aquele like aqui A Ruta concorda Quem quiser passar aqui pra ver Ruta concorda Não sei se da cidade Perto da estação Recife Demorou? Deixa aquele likeão Inscreve no canal que não foi inscrito Lucas Motovlog de Recife, Pernambuco Faça um monte de vídeo aí Quem quiser olhar no canal Dá uma sacada lá Demorou? E é nóis Uma BS, hein Nossa, linda, mano Me apaixonei É isso aí Falou, valeu Fui Eu sou o cara Música Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho